Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, gostaria de pedir o seu like e se não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. O seu like significa muito para mim e desde já me sinto imensamente grata. Sou Fabiana Stone, escultora e professora de artes visuais. Há mais de 12 anos me dedico ao estudo do papel machê. Durante as minhas pesquisas, consegui desenvolver uma massa simples, mas muito eficaz. E no vídeo de hoje, faz parte da série Diversidades. Em cada vídeo dessa série, vou trabalhar as peculiaridades das etnias, mostrando a beleza dos traços particulares de algumas delas, ressaltando o fato de que somos todos iguais, mas com características diferentes. E são essas características que nos tornam únicos, especiais e belos. Hoje, vocês vão ver como é simples a modelagem com papel machê do cabelo afro curto. Beijos e um ótimo vídeo para vocês. Ah, e não esquece aquele like. Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.